A questão do Enem 2011, agora a questão 3 de 180, tá? O enunciado é grande, o enunciado não, o texto que antecede o enunciado é grande, o enunciado é pequenininho e os itens... Isso aqui praticamente foi um padrão nesse Enem 2011, tá? Eles estão aprimorando, então tá vindo mais leve as questões. Mas eu queria mostrar pra vocês que o enunciado é bem menor do que o texto, então o que compensa? A gente começar a ler pelo enunciado e não começar pelo texto, mesmo porque em muitos casos dá pra resolver a questão sem ler o texto. Então pelo menos dá uma lida corrida. Como o Enem, o tempo, falta, tá? Então a gente tem que adquirir uma certa objetividade. Então vamos começar pelo enunciado. Considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu aos jovens árabes. Então quem vem acompanhando o noticiário sabe da Primavera Árabes, sabe o que está acontecendo lá na Arábia. Então não precisa nem ler o texto assim, mas vamos ler o texto. No mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizadores contabilizam metade da população com menos de 30 anos. Então é só corroborar a tese de quem já conhece. De 56% tem acesso à internet. Então não são pobres, tá? O pessoal que está brigando. Sentindo sem perspectivas de futuro e diante da estagnação da economia, isso aqui por conta da crise na Europa, o efeito China está causando uma crise em todos os países ricos. Então já começou a ir pra periferia da Europa, que é o Oriente Médio ali e norte da África. Esses jovens incubam vírus sedentos por modernidade e democracia. Então quando o trem está ruim, começa a ter revolução. Em meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutos, põe fogo no corpo em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Por que a Tunísia? Porque a Tunísia eu acho que não tem petróleo e muitos tunisianos vão para a Europa buscar emprego para ajudar a família. Então como não tem emprego na Europa, acabou respingando a crise na Tunísia primeiro. Tá, na periferia acaba sofrendo mais. Uma série de manifestações e a Cláudia anatomiza, como uma epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos, derrubando em seguida o presidente do Egito, Rosni Mubaric. Sites e redes sociais, como o Facebook e o Twitter, ajudaram a mobilizar manifestantes no norte da África e ilhas do Golfo Pérsico. Epidemia de liberdade, isto é, internacional. Então, epidemia da liberdade e fara em vírus em vários lugares. É um sentido, aquele sentido figurado, não é o vírus daquele de doença. Mas vamos lá. Então, considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu aos jovens árabes. O que é o principal enunciado? É esse trechinho aqui, o acesso à internet permitiu aos jovens árabes. Agora é só continuar. Letra A, reforçar a atuação de regimes políticos existentes? Não, é justamente o contrário. Então, esse aqui o examinador falciou por... ele fez o contrário, tá? Então, falso. Tomar conhecimento dos fatos sem se envolver? Tomar conhecimento dos fatos, ok, tá? Sem se envolver, aqui que está a falsidade. Manter o distanciamento necessário, a sua segurança. Então, não teve distanciamento que o pessoal se envolveu, tá? Teve briga em praça, pessoas morreram. Então, não teve, não mantiveram o distanciamento necessário. Para a segurança, evidentemente. Mas, se aproximaram o suficiente para derrubar os ditadores. Disseminar vírus capaz de destruir programas dos computadores. Então, aqui está tentando induzir as pessoas ao erro. Está falando em vírus de computador só porque fala em vírus no texto. Mas, é outro tipo de vírus ao que o texto se refere. Difundir ideias revolucionárias que mobilizam a população. Então, esse aqui é o item correto. Falou, moçada?